da Polícia Rodoviária Federal que realiza o Estrada Solidária. Por favor, vamos ver essa matéria no vídeo. Vamos lá. Iniciada no último dia 30, a campanha Estrada Solidária da Polícia Rodoviária Federal tem como intuito ajudar pessoas afetadas economicamente por conta da pandemia da Covid-19. Quem conversa com a gente e dá mais detalhes sobre a campanha é o assessor de comunicação da PRF, Andrei Milton. A campanha Estrada Solidária é uma atividade da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o programa Pátria Voluntária do Governo Federal. Por que foi desenvolvido e quem são as pessoas que vão ser beneficiadas? Foi desenvolvido para dar algum suporte de alimentos às pessoas que acabaram ficando com a vida fragilizada por conta da pandemia de coronavírus. Então, as pessoas que perderam emprego, que perderam fonte de renda, às vezes ainda está empregada, mas recebe bem menos do que estava recebendo antes. Então, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o programa Pátria Voluntária do Governo Federal, vai arrecadar alimentos e encaminhar aqui em Rondônia 24 instituições que cuidam dessas pessoas em situação de fragilidade socioeconômica. A campanha busca atender todo o país e, segundo Andrei Milton, existe um ponto muito importante a ser destacado. Com a PRF estar em todo o estado, a gente vai conseguir beneficiar diversos municípios. Então, se você mora em Guajará Mirim, por exemplo, a doação que você fizer em Guajará vai ficar para as instituições que atendem em Guajará Mirim. Se você fizer uma doação aqui em Porto Velho, em Candeias do Jamaria, a mesma coisa. A sua doação, o alimento que você encaminhar até a PRF, ele vai beneficiar uma pessoa que está próxima de você e que é atendida por uma instituição de benefício ou uma instituição de caridade que fica aí no seu município. Para quem se interessar em ajudar, só na capital são mais de 10 pontos que podem ser feitos as doações. Nós temos 11 postos aqui no estado, espalhados desde Vilhena, lá na fronteira, até aqui em Porto Velho. Então, são 11 postos diferentes e se você está na região central aqui de Porto Velho e quer vir doar aqui na sede que fica na Pinheiro Machado com a Tenreiro Aranha, você pode vir durante a semana, então de segunda a sexta, no horário comercial. Os demais postos da PRF funcionam 24 horas por dia. Então, é só passar lá e deixar a sua doação sem se preocupar com o horário. Caso você e sua família estejam necessitando de ajuda, fique atento nas informações. Quem vai encaminhar as famílias são as instituições parceiras. E essas instituições, elas têm que estar cadastradas no programa Pátria Voluntária do Governo Federal. Esse programa, as instituições para fazerem parte dele precisam preencher diversos tipos de características. Existe um checklist que essas instituições têm que cumprir alguns requisitos e fazendo parte, cumprindo os requisitos, eles entram como parceiro do programa Pátria Voluntária do Governo Federal. A gente deixou lá no nosso Instagram um canal de contato para isso, do programa Estrada Solidária. Então, é só mandar uma mensagem no direct ali, que a gente responde para você. E se você tiver qualquer outro tipo de dificuldade também, ou se for empresário, queira doar algo a mais, fala assim, eu tenho condições de doar 10 cestas básicas. Eu faço parte de uma igreja, de uma associação. Então, a gente se reuniu aqui e vai doar de tal maneira, mas não tem como levar para vocês aí na PRF. A gente consegue fazer essa logística e ajustar da melhor condição para que o que você doar, o que veio do seu coração, chegue às famílias mais necessitadas. Não deixe de participar você também, ajudando a quem mais precisa nesse momento tão difícil. Olha, parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Aliás, todas as instituições que se comportam dessa forma, principalmente nesse período de pandemia. A gente sabe que existem muitas pessoas precisando de uma ajuda, precisando de um abraço, precisando de um afago. E, na verdade, o alimento não pode faltar nas mesas das pessoas que precisam. Esse posicionamento da Polícia Rodoviária Federal muito nos alegra. Parabéns a todos os policiais da Polícia Rodoviária Federal, Zezinho. É louvável essa campanha. Quem tem fome tem pressa. Isso é muito bom. Se cada brasileiro doasse um quilo de alimento, nós mataria a fome do Brasil. Então, é um momento difícil. Tem pessoas que pedem socorro. Hoje mesmo, a vida corrida, eu tenho que levar uma cesta básica aí para uma pessoa amiga. E eu não tive tempo. E eu errei. Vou ver se ainda hoje à noite, ainda vou na casa dela levar uma cesta básica, Edvaldo. Então, muito louvável. Muito bem. Bom, o Paulo está ali digitando. Não vou pedir para ele comentar. Quer comentar, Paulo? Sim, pode. Sobre a questão das cestas, eu acho que nesse momento é um momento que a gente não pode tutibiar. Pessoas passam necessidades e a questão de um dia marca uma pessoa. Você imagina uma mãe que naquele dia ela não tinha arroz, não tinha feijão, fez lá, quem sabe, um mingau de alguma coisa. E no outro dia, como é que vai fazer? Então, precisa se cuidar. E além do mais, Edvaldo, tem pessoas que com esse negócio do para-para das escolas, né? As escolas, tudo está voltando, até os salões de baile, tudo voltando e a escola não volta. Não dá para entender um negócio desse. E aí, a escola dava uma refeição muito boa para as crianças. Tem criança que só comia bem na escola. E agora? Como é que vai fazer?